O TROFÉO OPEN 2013 A edição termina com a vitória esperada do Minas, tanto no sênior, nas provas eliminatórias, como no Open à tarde. E, também esperado e antecipado até pelo blog do coach, a Bess Wiming, deu empate no troféu do ranking nacional de clubes. Era a primeira vez na história que o Corinthians é campeão e campeão empatado com o Pirreiros, que é o maior vencedor do ranking nacional de clubes. É uma coisa inédita. O ranking foi instituído há mais de 20 anos e, agora, nós temos a primeira vez que nós temos dois clubes que empataram nessa disputa. Aliás, teria sido uma disputa melhor se o Open também valesse. Porque aconteceu que muitos atletas acabaram nadando forte nas eliminatórias e, à tarde, ou não apareciam para nadar ou não repetiam as boas marcas. Nesse dia de encerramento, nós tivemos as provas de 200 metros, nada, goboleta, feminino e masculino. No feminino, ganhou a Manuela Liri, uma novidade. A Manuela, disputando essa prova, ela queria estar entre as oito melhoras. Acabou vencendo na final, ganhou 2-16-0-0. Quem liderou de ponta a ponta e até acabou na terceira colocação foi a Giovana Diamante, mas caiu muito no final. A Giovana Diamante estava num ritmo muito forte, passou com 1-3 no primeiro 100 metros. Nadou na casa do 2-16 também, mas acabou na terceira colocação. O Léo de Deus, que para mim foi o melhor nadador aqui da competição, o Léo de Deus nadou no Corinthians, venceu mais uma. Ele que foi o nadador mais eficiente no Campeonato Brasileiro Sênior, né? Teria sido se tivesse nadado às finais no Open, mas não foi, não nadou às finais. E aí ele ficou com apenas como a eficiência do Brasileiro Sênior. Ele, na vez de ser a prova, o dia do boboleta, hoje, 1-57, 7-6, piorou em relação aos 1-56 que tinha feito para a eliminatória. Se o Léo de Deus tivesse batido esses recordes brasileiros e talvez até um sul-americano, que ele chegou perto, que talvez o Corinthians seria o campeão único do ranking nacional de clubes, teria vencido ou tirado, pelo menos ganho do Pinheiros no Campeonato Brasileiro Sênior. A prova mais emocionante das finais foi, sem dúvida, o 50 metros dado livre. A Graciele Herrmann, nadadora do Grêmio Náutico União, com a saída bem melhor do que havia feito pela manhã, menos tensa, nadou muito bem. A chegadinha foi aquela deslizadinha, houve uma bobagemzinha na chegada. Isso é bom, tem coisa para melhorar. 25-02, tem passo, hein? Melhor marca pessoal, está a 4 centésimos do recorde brasileiro da prova, 21º tempo do mundo, a Graciele levou todo mundo à loucura, saiu da piscina, subiu no bloco, fez todo mundo comemorar, depois pegou a bandeira do União, foi uma coisa muito boa, né? O Grêmio Náutico União, que competição, viu? Bem organizado, o parque aquático é fenomenal e uma grande participação. A equipe do Kiko, o professor Fred, o professor Mirko Cevalles, excelente equipe aqui do Grêmio Náutico União, voltando talvez a uma das melhores fases de toda a sua história. A natação do União está muito bem organizada, então de parabéns. O 50 metros, nado livre, masculino, sem o César Cielo, aliás, foi o assunto geral da piscina, uma frustração muito grande, muitas pessoas vieram aqui para assistir o César Cielo. Aliás, uma em especial, a minha mãe, com 81 anos de idade, ela quase não vinha assistir minhas competições, ela mora aqui pertinho, ela veio assistir o César Cielo hoje pela manhã, não gostou nem um pouco que ele não ia nadar da tarde nas finais, mas foi uma decisão, o César não se sentiu bem, o pessoal se sentiu falta. Agora, o Bruno Fratos fez o trabalho dele, 21,80, ponta a ponta, liderou, está de parabéns, o Bruno, muito bem, voltando muito bem, a recuperação, ótima, está entrando de férias agora, mas daqui a alguns dias já é viagem para os Estados Unidos, vai entrar em álbum, está indo para lá, vai morar, um novo programa para o Bruno Fratos, uma nova fase desejada dele, boa sorte e sucesso. A prova do 100 metros nada do peito feminino, nós tivemos a vitória da Beatriz Travalon, ela venceu com 1,10, 26, ainda nós tivemos ainda a própria nadadora, foi duas nadadoras na casa do 1 e 10, sendo que o melhor tempo ficou para a Beatriz Travalon, o melhor tempo no 100 peitos ficou com a Pâmela, aí uma certa indecisão, porque a Juliana Marim ficou com o segundo tempo no 100 e nos 200 peitos, quem será que ela vai, quem vai para o Sul-Americano, a gente não sabe, então será que vão levar 3 nadadoras com 12 vagas, foi um pouco uma coisa difícil para a Comissão Técnica da CBDA decidir, mas como só vai ser decidido depois desse festival australiano, no mês de janeiro para fevereiro, é que nós vamos ter a convocação para o Sul-Americano. No 100 metros peito masculino, o Felipe França venceu de ponta a ponta, não foi o tempo pela manhã, o 1,00, 31, tinha sido melhor do que o 1,00, 53 peito atrás, mas o suficiente não só para a sua recuperação, ele ganhou 50 peitos, onde foi o índice técnico em competição, ganhou 100 peitos, e ganhou, ganhou não, foi medalha de bronze em 200 peitos. Recuperação total e absoluta, o Felipe França está de volta, parabéns ao Felipe, parabéns ao Sérgio, hein? Sérgio Oniamarques, excelente trabalho, do comando não só do Felipe, mas de outros narradores que nadaram muito bem da equipe do Pinheiros. O Felipe Lima ficou em segundo lugar, 1,07, o João Gomes Júnior, 1,30, parece todo mundo já chegando um pouco, sem combustível nesse final de temporada. Falando de final de temporada, a Polianic Moto termina ganhando 1,500, ganhou no Mariana, ganhou no fim, ganhou agora no Open, o tempo nada de especial, 16,53, né? Ela tinha feito 16,26 no fim, que era o recorde brasileiro, agora ficou bastante distante disso, mas também, meu amigo, fechando as portas, os 800 peças do Língua masculino, vitória do Marco Ferrari, ele que tinha ganho os 400, ganhou os 800 agora, o Minas faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e leva aí o título do fundo fácil, fácil nessa competição. Os eficiências, a Etienne Medeiros ganhou tudo, a eficiência e índice técnico nas duas competições, o Felipe França ganhou índice técnico, tanto no Brasileiro Sênior, como no Brasileiro Absoluto, nas provas de 50 peitos, e a eficiência no Brasileiro Sênior foi do Léo de Deus, na eficiência no Brasil Open foi do Nicolas Santos. Eu ainda acho que, para o bem da natação brasileira, as provas de 50 metros não deveriam valer para o troféu eficiência. Nós precisamos criar uma nova mentalidade, mentalidade, eu sei que isso é um assunto bastante polêmico, mas o tempo está passando, minha gente, e cada vez mais nós estamos chegando próximo do campeonato dos Jogos Olímpicos, e a coisa está pegando. A gente tem que realmente fazer uma análise até que ponto isso vai estar. Campeão da competição, o Minas, 1.014 pontos, levou no Open, e 466 levou no Brasileiro Sênior. Aliás, no Sênior, na diferença entre Corinthians e Pinheiros, foram apenas 39 pontos, ou seja, talvez qualquer um dos recordes que o Léo poderia ter vindo batido, poderia ter uma alteração nisso, mas tudo bem, subiu todo mundo ao pódio, né? Ganharam o troféu do ranking nacional. Primeiro lugar, Pinheiros e Corinthians, né? Pinheiros era o atual campeão, o Corinthians, e é o maior campeão da história, o Corinthians leva pela primeira vez. Terceiro lugar, o Minas, quarto lugar, o Sese, quinto lugar, o Clube Curitibano, foram os cinco melhores clubes do Brasil no ranking nacional de clubes, que é aquele ranking que conta todas as competições nacionais da temporada. Nós vamos encerrando o Best Cam, mas a gente tem mais um Best Cam, né? A gente tem mais um Best Cam que vai entrar no ar, provavelmente no domingo, e a gente vai destacar os destaques da competição, quem foram os melhores nadadores, e as melhores equipes deste Open 2013. Muito obrigado a todos, um sucesso, a gente agradece a sua audiência, uma pena que nós não tivemos a televisão cobrindo essa competição, problemas técnicos, foi a alegação do Sistema Globo, que esteve aqui, nós estamos falando da cabine que foi construída, no local onde a Globo solicitou, mas parece que a distância do bloco, desculpa, a distância da borda era pequena, a distância, vocês estão vendo o fundo, a distância, onde seriam colocadas as torres de transmissão, não teria segurança, colocariam o equipamento sob um certo risco, e por conta disso, acabou sendo cancelada, não tivemos a transmissão, uma pena, é o primeiro Open sem transmissão desde 2005, uma pena terminar a temporada dessa forma, mas aconteceu, a gente espera que a gente possa trazer mais informações para você. Muito obrigado, esse é a Best Camp, a gente volta amanhã, até lá.